Rapaziada, só um aviso aqui no começo, cara. O tema desse vídeo aqui é esse tecladinho aqui, e durante o vídeo eu estava me referindo a ele como CK61, porém esse aqui é o GK61. Então sempre que eu falar CK61, eu queria dizer GK61. Não confunda, são dois teclados diferentes, e esse aqui é bem interessante, então acompanha o vídeo aí, let's go! Você tá afim de uma vantagem competitiva? A Stealth Controles tem o melhor custo-benefício em controles personalizados de PlayStation 4 e Xbox. Utilize o código de cupom OPEDRO e ganhe um descontão na hora de realizar a sua compra. Link aqui na descrição. Vamos lá então, rapaziada, pra mais um vídeo aqui no canal. E cara, neste vídeo aqui, eu quero tá fazendo uma partidinha aqui no Fortnite com o meu novo teclado, cara, que a Banggood enviou pra mim, um tecladinho 60% Geek CK61, cara. Esse tecladinho aqui, branquinho, muito insano, com o Switch Gateron Red, já ia me esquecendo já a cor do Switch. E cara, eu quero fazer um teste aqui junto com vocês e ver se compensa usar ele agora. Eu tava muito afim de um tecladinho 60%, ele é 60% de um teclado comum, então é bem pequenininho mesmo e fica bem bonito aqui no setup. Cara, vou tá usando ele aqui no cabo, né? Ele tem a opção Bluetooth também, esse aqui. Então vou usar ele no cabo. Meu teclado anterior era esse aqui, que é o G Pro. Eu ainda uso ele aqui até então. Vamos ver se o CK61 vai substituir ou não. Let's go, cara. Mano, eu gosto muito do G Pro, então vai ser difícil, cara, porque o Switch dele é um próprio da Logitech que me agrada muito. Ele não tem muito barulho e tal. Esse aqui eu peguei o Switch vermelho por causa do barulho também, que é menor, já que eu gravo vídeos, né, e acaba atrapalhando um pouco o barulho do teclado. Vamos lá, cara, vamos fazer um teste então. Vou ligar ele aqui no teclado e a gente vai aqui no PC, né? E a gente vai fazer uma partidinha insana. Não vai dar pra ver aí, é por causa da iluminação, mas ele tem uns ledzinhos aqui e tudo mais. Dá pra trocar a cor, dá pra aumentar a intensidade e tudo mais. Vários modos aqui, ó, diferenciados. Bem legal esse tecladinho, cara. Queria agradecer a Banggood, primeiramente, por ter me enviado. E lembrando, eu vou deixar um link de afiliado aqui na descrição do site dele, se você tiver interesse em comprar esse teclado. É um teclado bem barato, um custo-benefício. Vamos lá que eu vou testar aqui junto com vocês e falar pra vocês se eu gostei ou não. Mas se você for comprar, não esquece de assistir bastante review aí pra não fazer nenhuma bobagem, cara. Esse aqui é mais um vídeo de primeiras impressões mesmo. Então, let's go, bora lá pro vídeo. Vamos lá, rapaziada. Tô droppando aqui em Bosque Choroso, porque eu acho que aqui vai ficar um pouco mais tranquilo da gente testar, né? O tecladinho enquanto conversa, cara. Porque se eu droppar num lugar mais PVP, com certeza não vai dar pra gente conversar. Cabo três pessoas aqui, já vamos logo dar um jeitinho neles pra gente poder ficar livre e trocar uma ideia sobre o tecladinho. Lembrando, vou falar bem, vou falar mal, independente de ter ganhado ou não, sabe? Eu meio que não tenho compromisso com isso, rapaziada. Eu posso falar a minha opinião de fato, sabe? Então, se eu não gostar, eu vou falar. Se eu gostar, eu vou falar, cara. É isso, Pocas. O cara aqui, eu tô só com o Mini. O Tzamo tá muito brabo, não. Vou pegar esse cara logo. Ok. É, tipo assim, até agora não tem como eu dar um veredito pra vocês porque nada demais aconteceu. Eu não consegui nem buildar direito ainda, tá ligado? Então, nenhum problema até então. O que eu senti, cara, até agora? Parece que as teclas são bem mais macias do que o meu teclado anterior, cara. Bem mais macias. Meu teclado anterior tinha umas teclas meio durinhas e tal. Meu teclado anterior não, né? Ele tá ali ainda. Vai saber se eu vou gostar desse aqui ou não. Se eu vou jogar com ele ou não, né? Mas... O meu outro teclado tem as teclas mais durinhas e tal. Pode ser que eu acabe dando um misclick nesse aqui, por exemplo, por causa disso, entendeu? Porque eu tô acostumado com aquele ali que tem que fazer um pouco mais de pressão pra acionar a tecla. Mas isso não é bom ou ruim, sabe? É só uma função. Tá dormindo meu parceirinho aqui. Dormiu. Dormiu, levou, parceirão. Vou formar bastante match aqui. Aproveitar que a gente já tá com um lootzinho razoável pra ruxar. E já vou lá pra torres, cara. Pra gente fazer um PVP bem da hora. Com bastante material pra poder, de fato, testar. Se o teclado talvez vai falhar, sabe? Tipo, por ser um teclado mais de entrada, eu não tô com uma expectativa tão alta, sabe? É um teclado de duzentos e poucos reais. Enquanto o meu outro teclado, ele tava na faixa dos setecentos, né? Quando eu peguei. Então pode ser que... Que a gente sinta alguma coisa de diferente sim. Mas só na prática aqui pra saber mesmo. Vou formar aqui pelo menos 500 madeiras aqui pra gente poder ruxar lá em torres. E let's go. Vou pegar o carrão ali e já vambora já. E o loot já tá o suficiente. Ó, uma dica aqui pra vocês, rapaziada. Foquem nessas pedras menores aqui. Porque, ó, essa pedra grande, cara, ela demora muito mais pra quebrar. E ela vai dar basicamente o mesmo tanto de uma pedra menor. Quer ver? Deu 36. Vou pegar essa pequenininha aqui. Deu 31, sabe? Com três batidas. Então é uma diferença bem grande, velho. Vale muito a pena você só farmar essas pedras menores assim. E já partir pro PVP já, cara. Ó, tem bastante build aqui. Possivelmente a gente ainda vai encontrar alguém, como eu disse. Ok. A pesadamirinha não tá calibrada. Conseguimos pegar a kill. Highlight. Na cara dele, tadinho. Nossa, esse não entendeu absolutamente nada, família. Que isso, velho. Mano, eu acho que essa play vale um like. Pelo menos isso, né? Fala tu. Vale um likezinho nesse vídeo, velho. Deixa o likezão pra fortalecer o Pedrinho aí, pelo amor de Deus. Nenhuma build fight até agora. Nada demais, nada de menos. Até então, não tô achando nenhum problema, cara. Nada. Até agora, eu tô achando um ótimo teclado, na real. Bem semelhante ao meu outro ali, assim. Claro, tem suas diferenças, como eu falei, na questão da pressão da tecla. Mas, tipo assim, em tempo de resposta, essas coisas assim, eu não percebi nenhuma diferença não, cara. Até porque esses teclados, eles têm uma diferencinha mínima de tempo de resposta um pro outro. Que é, tipo, praticamente imperceptível pra um jogador normal, né? Geralmente é um profissional ali de alto nível que vai perceber essas diferenças de um teclado pro outro. Mas, como eu falei, é um tecladinho de entrada, então pode ser que tenha ali suas diferenças, sim. Ó, tem um cara aqui. Tem mais um lá atrás, lá. Eu não quero ficar muito parado pra tirar nele, porque eu escutei um tiro de sniper, velho. Eita, o cara parou aqui. Como assim? Estourado. Ó, vamos. Vamos pra build fight com ele. Ah, beleza. O JP não tá na Disney. É, família. Nenhum problema até então, cara. Nossa, o cara é pró. Fazer o quê, né? O cara é muito bom. O cara é muito bom. O cara joga bem, velho. Falou não mais que eu, né? Fazer o quê? Humilde esse Pedrão. Tô brincando, família. Vocês sabem o que é a pegadinha do Pedrão. Descer daqui logo que alguém vai acabar quebrando. Rapaziada, por algum motivo, quando eu tô apertando o Alt, ele tá minimizando o jogo, cara. Não sei por quê, velho. Não sei se talvez tá, tipo, configurado aqui no meu... o Windows de alguma forma e tal. Mas quando eu aperto o Alt, tá minimizando o meu jogo. Mas deve ser uma questão de configuração mesmo. Porque, tipo, eu recarrego no X, sabe? Então fica muito fácil de eu apertar o Alt ali sem querer, cara. Cara, vou ser sincero com vocês. Teve um momentinho ali que eu não sei se foi ping, se não foi. Mas eu fui fazer uma build ali na hora de subir. Vocês viram que do nada a minha escada tava meio de lado? Eu acredito que pode ter sido ping, cara, na real. Mas, tipo, foi esquisito, entendeu? Ou pode ser também, né? Minha negligência, cara. Porque o Pedrão não é um dos melhores pró-players. Tava meio de férias aí. Tava sem jogar o jogo. Que é um bom tempo sem jogar o jogo, na real. Umas duas semanas. E tô voltando agora, cara. Nossa, mas aí, ó... Ficou um tempão sem jogar, faz com que menino. Nossa, penei, velho. Por que ia dar tempo que ele tinha ido pra lá? Penei, Arargue. Morri. Morri por pinadeira. Pedrão do céu. Faz isso comigo não, Pedrão. Morri por pinadeira não. Acabou o match. Nossa, cara. Quase morri por pinadeira, velho. Mas ainda não tá muito bom pra nós, não. Zero match. Morreu lá. O cara deve tá full match agora. E eu tô zero. Que beleza, hein? Fica na minha caladinha aqui. Só tem eu e ele. Cara, a minha sorte é que fechou aqui nas minhas builds. Então eu consegui ficar aqui tranquilão. Não preciso gastar muito match. Só vou repor um conezinho aqui, ó. Tá de bom tamanho já. Não preciso mais que isso, não. Deixa ele vir até nós. Mesmo se a gente morrer aqui, eu vou dar meu veredito sobre o teclado. Se morreu foi por pinadeira minha, tá ligado? Não foi por causa do teclado não, com certeza. Porque a princípio é que eu já tô gostando e eu vou falar um dos pontos aqui que me agradaram nele, velho. Tô no high. Ah, tô no high sem match. Let's go. Ah, ele conectou ainda. Nem acredito. Dourada. Ah, amigo, você é muito sortudo, velho. Teria acabado com você já. Ele rilou tudo, mano. Que maluco sortudo, velho. Cadê o cara, tio? Por que esse cara tá jogando, velho? Ah, ele vai rilar mais ainda, mano. Esse cara tem cura infinita, família. Pelo menos a gente tá treinando a movimentação aqui, rapaziada. Movimentação com o tecladinho novo tá em dia, filho. Sem erro, não. Ih, lascou. Se ele atirar em mim aqui, morri. GG. Mano, o cara não morre, tio. Não, eu vou morrer. Não acredito. Mano, o cara não morre, velho. Cadê o cara? Ele é 33 de vida. GG. Então jogamos muito aqui na movimentação. Parabéns. Vitória super merecida a sua. Mas é isso, guys. O que eu achei desse tecladinho, velho? Vou botar aqui em tela cheia. Vou remover o teclado aqui de novo pra gente conversar. Cara, gostei, mano. Eu achei que, tipo assim, ele ia falhar em algum momento, alguma coisa assim. Por ser um teclado mais barato, né? Mas não, mano. O teclado me supriu aqui bastante. Como eu falei, eu não tenho rabo preso com a empresa, tá ligado? Eles mandaram aqui e falaram, ó. Toma aí se você quiser fazer um review e tal. Se não, tá pra você. E é isso, mano. Eu particularmente gostei. Vou fazer mais uns testes jogando com ele. Cara, igual eu falei, teve aquela hora ali que eu senti que era uma coisa pra ter acontecido alguma coisa e não aconteceu. Aconteceu outra. Mas isso aí a gente tem que fazer testes, né? Não é numa playzinha assim que eu vou sentir alguma coisa. Por que eu tava de olho nisso, rapaziada? Por quê? É mais pelo switch, cara. O switch Gatter One Head aqui não é, tipo, topo de linha. E tem gente que reclama que às vezes não sai uma build, às vezes uma coisa não acontece. Então por isso eu fiquei meio assim com o pé atrás. Mas nesse aqui em específico, eu não, não achei nada de ruim. É um teclado chinês também, por isso que eu tava meio assim preocupado e tal. Não é um teclado de uma marca renomada. E cara, é basicamente isso, velho. Eu gostei do tecladinho. Vou deixar um link de afiliado aqui na descrição. Procure reviews, mano. Veja reviews na internet dele. Geek CK61. É, tem várias variações desse CK61. Então fica olhado, fica olhando que esse aqui é o Geek CK61, tá ligado? É, esse aqui tem a versão Bluetooth dele. Esse aqui, ele tem Bluetooth na real. Porém, ele, pra jogar assim competitivamente, tem mais delay e tudo mais. Então eu prefiro jogar aqui diretamente no cabo. Mas pra você usar num celular que seja, sabe? Você usar um teclado externo num celular ou numa TV que tenha Bluetooth também vai funcionar. E cara, é basicamente isso. Eu não tenho mais muito o que falar aqui. Gostei bastante desse teclado. Bem diferente do meu outro aqui. Bem menor, cara. Olha isso, a diferença dos dois. E o meu já é um teclado pequeno, cara. O Geek Pro já é um tecladinho pequeno. E esse aqui é 60%, é bem menor ainda. Cara, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa um likezão pra fortalecer. Acabamos não vencendo a partida, mas valeu a diversão mais do que a vitória. Se você é novo por aqui, já se inscreve aí pra não perder nenhum vídeo desse tipo aqui. No Fortnite, trago dicas. Mano, trago tudo de Fortnite. Até review de teclado. Dicas, reacts, novidades de Fortnite. Tudo que você tiver interesse tem por aqui. Vídeo todo santo dia. Então se inscreve aí e acompanha o Pedrão. Me apoia na loja de Fortnite. Meu código é OPEDRO. Não tenho mais muito o que falar. Agradeço a todo mundo que assistiu. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!